Nossa, o aniversário do Pietro está chegando e eu não comprei nada, não tenho a menor ideia do que comprar. O que eu faço agora? Senhor, me dá uma luz, eu quero comprar algo que ele vai gostar e eu não tenho muito tempo para decidir. Me dá uma luz, senhor. Ô mãe, meu aniversário está chegando, compra um tablet para mim. O que? Um tablet? Sim mãe, um tablet. Mas para que um tablet? Porque eu quero instalar muitos joguinhos para jogar com meu pai e todos os meus amiguinhos têm. Homens todos iguais, só pensa em jogo. Gente, olha a conversa desse cara, do Polaco aí, o Pietro Natel. Pedindo um tablet, ele quer um tablet porque ele quer me desafiar, diz que ele quer jogar contra mim no joguinho. Gente, agora no próximo vídeo que a gente postar, fora esse, vai ser um vídeo do aniversário do Pietro. Ele vai estar fazendo aniversário, seis aninhos e a gente comprou para ele um tablet. Ele está pedindo esse tablet aí, a gente comprou esse tablet para ele. E a gente vai fazer um vídeo abrindo esse tablet, fazendo algumas coisinhas ali. Não vamos fazer nada, só nós mesmo, só eu e a Cleide e o Pietro, um bolinho. E a gente vai entregar o presentinho para ele e a gente vai postar. Então assista lá, assista lá. Tem um vídeo, pessoal, tem um vídeo que nós fizemos do aniversário dele do ano passado. O aniversário é onde a gente fez uma festa imensa, chamamos a Patrulha Canina, tudo para ele. Ele ficou muito top. Eu vou deixar aí na descrição para vocês o link desse vídeo para vocês. Se vocês quiserem assistir, vai lá e assista. E não se esqueça, se inscreva no canal, compartilhe com os amiguinhos e deixa aquele like lá para ajudar a gente. Nossa, o que você está fazendo aí, hein? Uma calda. Calda? Chocolate? É. E para que serve isso? Para o tal pudim de sorvete do Pietro que eu queria fazer. Um pudim de sorvete? Isso. E esse primeiro é só a calda? Só a calda. Olha, e esse aí? O que é? Esse aqui é o creme de gemas. Creme de gemas? É. Hum, vai ficar da hora, hein? Vamos ver o creme. Vai ficar bom. E o celularzinho do lado, hein? Ai, estou acompanhando aqui a minha receita porque eu não sei nada disso. Não sabe? Não sei. Não sabe nada? Não sei nada. Mas vai sair um pudim gelado aí, vai, né? Vai. A esposa está fazendo um pudim gelado aqui. É pudim gelado? Fala. Pudim de sorvete. Pudim de sorvete? É. Pudim de sorvete. Ó, a receita a gente vai deixar na descrição, o modo de fazer, tudo lá. E aí vocês acessam, ó. Se vocês quiserem, tiver a fim de fazer, ó. Nós vamos saborear esse negócio aqui e vocês vão ficar com água na boca. Olha aqui. Uau, o que que vocês estão colocando? Açúcar. Uau. Açúcar. Açúcar, que estar. Quanto vai? Três colheres? Três colheres agora. Sabe que eu não gosto de creme de leite? Eu também não. Não tem sabor? Não tem sabor? Ele tem o sabor quando misturado com alguma coisa. A mãozinha. Olha, olha só. Apareceu alguém aí. Deixa eu, deixa eu mexer, mãe. Mexer? Mexer? Não, é por causa que a mãe não vai mexer. A mãe vai colocar na batedeira. É a batedeira que faz o serviço, velho. Não, deixa eu fazer. É por causa que é a batedeira, meu amor. Tem que mexer devagarinho. Ih, eu acho que vai virar tudo isso aí, hein? Você não vai conseguir mexer, filho. Tem que ser na batedeira. Deixa que a mãe mexe agora. Na batedeira. Eu não quero sorvete de pudim com cabelo. O que é isso que você tá fazendo? É a calda que eu tô forrando a forma. Chama-se forrar? Sei, né? Foi a palavra que eu encontrei agora, mano. O que você vai fazer agora? Agora eu vou misturar aqui o creme das gemas com o creme das claras. O creme das gemas com o creme das claras? Hum. Caraca, hein? Eu espero que dê tudo certo. Olha, você é a doceira aqui em casa, hein? Tem que dar certo. Esperar assim. Tem que dar certo. Agora você vai bater na batedeira? É, eu vou misturar aqui na batedeira. Na batedeira. Olha, olha que alocada. Deixa eu não sair de cima, não. Será que vai ficar bom isso, pai? Claro que vai. Eu não vou deixar pra você. Eu vou comer sozinho. Só vai ter que ter paciência pra esperar gelar. Tem que levar na geladeira? No freezer. De novo no freezer? De novo. De novo. Não tava na geladeira? Ah? Não tava na geladeira? Não tava? Não acho que não. Ah, eu já tô misturando as coisas aqui. Eu quero... É que a gente fez o sorvete aquela vez e teve que esperar um tempão no freezer. É isso que é a mesma coisa. Mesma coisa? Sim. E tem que congelar. Sacanagem, hein? Sacanagem. Ai, meu Deus do céu. Preciso de dois pra abrir o freezer. Será que tá aqui? Não sei. Cadê? E agora, Polaco? Agora tá aí que esperar até amanhã de manhã. Ah, não acredito. Vai demorar tanto assim mesmo? Aham. Demora um pouquinho, né? Um pouquinho? Demora. Quanto tempo? Vai demorar até amanhã. Até amanhã? E quem vai limpar a cozinha agora? Eu que não vou. Não sei. Olha como que tá por cima aí da cozinha. Olha aqui a pia. Eu não vou lavar esse negócio aí, não. Volta aqui, Polaco. Não fuja, Polaco. Não fuja. Fugiu. Já era, Pedro. Já era, velho. Por que já era? Já era. Agora nós vamos comer o doce. Mamãe tá terminando de fazer, ó. E ela disse que vai ficar bom esse negócio aí. Só que tá um pouco mole. Diz que vai ser de lamber os beiços. Eu vou colocar isso aqui no meu pedaço. Ah, é? Vai ser de lamber os beiços, Pedro. Ó, gente. Vocês vão ficar com... Vocês vão babar de tanto. A gente vai deixar essa receita aqui na descrição. Vocês têm que achar, tá bom? Olha só, Pedro. Olha, olha. Hummm. Hummm. Acho que tá muito difícil de tirar, só. Uhum. Muito bem. Será que vai dar certo, pai? Será? Tem que dar. Tem que dar certo. É um. É dois. É três. E já. Já. Ó. Será que o nosso prato deu certo? Calma. Tem que dar uns cascudos aí. Não tem que dar uns cascudinhos? Soltar? Bate um panduca. Ai, tá colado. Tá colado? Tá. Deixa que eu te ajudo. É. Prio. Uau. Olha aí, Pedro. Ai, mas ficou bastante caldo aqui mesmo. Ficou? Ficou. Hummm. Mas ficou pequeno. Que delícia. Ficou pequeno. Olha isso, pessoal. Que delícia. Meu, 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 meu. Hummm. Hummm. Esse pedaço vai ser meu primeiro. Ah, vai ser teu. É meu esse? É meu. Esse pedaço tem que ser meu, Pietro. Não é. É meu. Parabéns, o Pietro. Olha, foi no bolo. A bagunça que ele fez. Foi bolinha colorida para tudo encalado, né? É. Hummm. Esse é meu? Uau, esse é meu. Hummm. Ficou gostoso. Mas é claro que ficou gostoso. Tá muito gostoso. Você vai adorar. Tá bom, Pietro? Deixa eu ver. Tá bom. Uau. Pegou um pedação. Ixi. Olha o tamanho da bagunça. Ai, ai, ai. Ai, sai. Sai negócio. Tirei, tirei. Pega, pega, pega. Antes que derreta. Nossa. Show de bola. Olha. 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 Tirei. Tirei. E aí